Portugal é pra lá que eu vou E galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Dini Silva Sejam bem-vindos ao canal Portugal é pra lá que eu vou Aproveita aí e já deixa o like Lasca aí um comentário Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali Vocês não estão indo aí não Que neblina Tirei a câmera aqui pra vocês verem, olha aí Todo cheio de neblina, gente Já são 11 horas da manhã Eu tô indo aqui pro meu trabalho Fiquei aqui em Campo de Oriente Desci aqui E tô dando uma andadinha Olha aí Aí agora como eu tô compartilhando quase todos os meus momentos com vocês Até onde dá, né gente? Aqui é o corpo de bombeiro de Campo de Oriente Olha lá, tá vendo? Aí eu desci ali no autocarro e tô vindo andando É uns 10 a 12 minutos Pra chegar no trabalho E aí hoje eu vou mostrar pra vocês a minha tour Certo? Passo aqui por dentro pra o quê? Cortar caminho, né? Toda vez tem o cachorrinho, olha ele ali Que bonitinho Olha aqui E aí o que que acontece? Hoje eu tô vindo pro trabalho Normalmente eu venho mais tarde Mas hoje eu tô vindo cedo Por quê? Vocês lembram? Ai que bonitinho Olha gente O gatinho Olha Ai que feio Diz que a lei é causando a cova Medindo a cova Deus é mais Tá repredido, senhor Do nada Eu sou doida, né? Eu tô doida, velho Avião E aí Por que que eu tô vindo hoje mais cedo? Olha o louquizinho Do trabalho dela Bem blogaria Bem blogaria E ontem eu tava com um cabelo Com um transtorno, né? Do nada Hoje eu já tô assim, tá? E aí, gente Vocês lembram da tour Do aquecedor Do aquecedor não Do esquentador Um monte de pombos Olha Que tava aqui comendo E aí todo mundo saiu correndo Da tour do esquentador Que não tava aquecendo água Foi aquela história toda Que eu gravei um coisa pra vocês Bem Aí gravei aqui Fiz um ao vivo Se não me engano Não tá aqui no canal E aí Foi lá o cara Pra consertar Disse ele que consertou O cara super ignorante Vocês não tá entendendo não Ele Vou tentar ser bem breve Resumindo Ele falou Que foi só Um botãozinho lá Que desligou Porque Não tava saindo o ar Tal Só que Quando acontece isso Ele apaga de vez Ele para de vez E o meu Não foi assim Foi gradativamente Ele foi diminuindo 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 Até esfriar totalmente E não aquecer mais Pra canto nenhum Aí beleza Aí eu disse a ele Eu falei Olha O problema não é só isso Porque Se fosse só isso Ele parava de vez Como você falou Porque é um botão de emergência Então ele parava De esquentar E o meu caso Não foi esse Ele foi gradativamente Diminuído A temperatura Até chegar Uma situação Que não Ele super Ignorante Comigo Aí o senhorio Ainda teve que pagar Porque Pela visita dele E ele falando comigo Eu me estressei Super me estressei Porque ele falava comigo Me tratando Como se eu fosse Não sei Porque ele sabia Que a casa era do senhor E eu digo assim Olha Quem mora aqui sou eu Quem vive aqui sou eu Então você tem que falar As coisas pra mim Se eu tô te dizendo É porque eu que vivo aqui E eu que Sei como é que tava O esquentador E tudo mais Aí ele disse Ah E quem paga a luz Eu digo Quem paga a luz sou eu O gás sou eu Por quê? Algum problema Nessa questão De querer economizar Queria botar só no Não queria botar Menos da metade Pra poder aquecer Eu digo assim Por quê? Tem que botar no menos Se o aquecedor Ele tem uma potência Que vai até 100 Se eu quiser usar até 100 Eu vou usar E o problema é meu Enfim Você tem capacidade, né? Aí ele disse Ah não Porque no 35 ou 40 Já é o suficiente Eu disse o suficiente Pra você Não é pra mim Eu gosto da água Bem quente mesmo E acabou Foi uma maior treta Mas eu sabia Que o problema Do aquecedor Não era só isso Sabe o que aconteceu? Simplesmente Ele Nossa, eu tô falando Um tempão Só tem 3 minutos Passada Olha gente Esse bairro aqui De Cabo de Orique Ele é Bem, bem completo Eu acho uma graça Aí ele simplesmente Pegou E disse que tava resolvido Eu disse Olha O senhor pode ter certeza Que vai ter problema Novamente Porque o problema Que ele disse Que tá o esquentador Não condiz Com o que eu vivi Foi nada Não passou 10 dias O aquecedor começou Voltou Ah, parece que tá problema De novo Aí agora eles vão lá Hoje novamente Pra poder ver Porque ele tá sozinho Ligando sozinho Como assim Aí eu tenho que tirar A pilha Lembra? Que ele tem uma pilha Aí eu tenho que tirar A pilhazinha de lá De dentro A câmera pra vocês Conhecerem um pouquinho Da rua Que é tão linda Aqui Essa parte aqui É a parte do Aqui chama Jardim da Paragem Campo de Orique Lindo, lindo Eu acho Esse é atrovelado Meu Deus Olha aqui As árvores Na época da Das folhas Que era bonito, né? Era ainda mais bonito Aí Começou a dar problema Agora Ele fica ligando sozinho Quando a pessoa Liga Quando a água tá quente Ele continua lá Aí eu desligo Parei de usar Ele continua E vai saindo Faísca sozinho Aí eles vão ter que ir lá ver E também Não tá Tá aquecendo muito E depois para No meio do banho A água assim Gelada nas costas Pensa aí Aí ele vai lá Hoje Vamos lá ver Aí eu vou tentar Gravar pra vocês Na hora que chega lá O ator Como é que vai ser A todo dia hoje Aí eu tive que pegar Hoje bem mais cedo Daquele trabalho São 11 horas Já tô atrasada Era pra eu pegar As 11 Novidade Olha aí Gente Que disposição É dessas crianças Uma hora dessa 11 horas da manhã Eles já tão aqui Brincando no jardim Meu Deus Olha aí Aí o que é que eu vou fazer Vim trabalhar Porque eles vão Na parte da tarde Aí Eu tenho que estar em casa Pra receber, né Porque a menina Que mora lá comigo Não tá em casa Aí eu tenho que Sair correndo daqui Do trabalho Tem que me virar nos 30 Eu vou mostrar Essa tour pra vocês Tá Um cheiro Bom dia Daqui a pouco Eu volto Com mais novidades Pote Esse aqui é esse pote Esse pote aqui Esse menino Fica querendo comer Tudo que vem pela frente Minha gente Até o cachorrinho Aqui do meu trabalho Uma coisinha mais linda Só que eu não posso Deixar ele aqui fora Se eu boto aqui fora Ele já fica assim Querendo comer tudo Pela frente Aqui ó Olha gente Isso aqui não é massa Pra estender roupa Esse pote Não pode Esse pote Hein? Que que eu disse? Tem que pegar um Uber Pra conseguir chegar lá O rapaz já tá Já tá a caminho E aí ainda Tive que gastar dinheiro Né minha gente? Ainda tive que gastar dinheiro Ai ai Vamos nessa tour Como é que vai ser? Ai minha gente Finalmente Meu Deus do céu Consegui chegar Eu Toda minha vida Tem que ser assim Eu tava no trabalho E aí já tinha ido mais cedo E minha patroa já sabia Que ia ter que sair E tal Ok Só que acontece o seguinte Eu fui pedir O tal do Bolt Quem disse que eu conseguia Pedir? Não consegui pedir Ai graças a Deus Eu tive que pedir A filha da minha Da minha Chefa Da minha patroa Pra pedir pra mim Ai deixei que eu tava Com o dinheiro na mão E o Uber aqui Não funciona com o dinheiro É só no cartão Cartão cadastrado Essa aqui É horrível Ai no Brasil A gente pede o Uber Com o dinheiro né Aqui na rola E aí ela pediu pra mim E eu vim Chega aqui correndo Ai o rapaz já tava Finalmente a gente Conseguiu consertar E ó O maldito Meu Deus me perdoe meu pai Não mas eu tô com tanto ódio Desse carinha aqui Desse aquecedor Que vocês não tá entendendo não Ai ele veio E ainda demorou Porque assim O problema dele Era o seguinte Que ele tava Desligava aqui E ele continuava Ligando sozinho E aí meu irmão Quando o homem Chegou aqui pra ver Eu ligava E ele tava funcionando Normal Vocês acreditam Numa coisa dessas Não Eu falei assim Gente não é possível não Mas aí a sorte É que eu já tinha gravado Vida Porque eu sou né Uma pessoa que eu disse Olha eu não vou esperar não Eu vou gravar vídeo Pra eles verem Que tá com defeito Aí mostrei o vídeo A ele E aí ele Pronto Ele conseguiu Identificar de verdade O que é que era Agora eu vou falar pra vocês Gente não tem Me critique Brigue Fale o que quiser Mas o atendimento De nós brasileiros Velho É de Glorificar Hoje eu tava doida Pra que viesse Fosse o mesmo rapaz Mas quando eu falo isso Gente eu não falo Que todos são assim não Mas em relação A atendimento É péssimo mesmo O que é que acontece Da outra vez Quem veio consertar Esse O aquecedor Era um português E ele não acertava Porque ele me disse Que o problema Era no botão Eu ainda acho que Eu fiz um vídeo Aqui pro canal Falei Que era num botão Que ali tem um botão De emergência Que como a chaminé Daqui Tá vendo É lá em cima Isso aqui Lá em cima Não dá pra ver Mas tem isso aqui É o mesmo Desse daqui Só que esse aqui Não tá neficionando Eu nem uso Então ela disse Que é apertado Aí o ar A camada do ar Ele disse Que não dá Pra liberar o ar Todo E aí tem um botão De emergência Ali que quando Tá com muito ar Ele sozinho Desliga Tá bom Aí eu disse Beleza Mas eu falei assim Olha Mas o problema Do meu Não é esse Porque ele não Desligou sozinho Ele foi Aos pouquinhos Né Aos bocados Diminuindo E Esfriando Esfriando Então não foi O botão de emergência E aí ele não gostou Eu falei assim O meu problema Não é esse O daqui O aquecedor Não foi esse Ele não parou de vez Ele foi parando Gradativamente O homem deu pra ruim O homem não gostou não Ele disse Né Eu disse Que embora aqui Sou eu Como é que eu não sei Qual é o problema Do aquecedor Não era isso Ele não parou de vez Então ele tem um outro problema Ele com a preguiça Do mundo todo Não quis fazer Quis resolver E aí ele não gostou Aí acabei tendo Foi uma discussão com ele Tive mesmo Que eu sou dessa gente Tá Eu sou o que? Palhaça Hoje mesmo eu tive que pagar Oito euros Pra sair de lá do trabalho Correndo as pressas Pra vir aqui Ou seja Se ele tivesse de fato Identificado o erro Na primeira vez Ia ter vindo a segunda vez O cara chegou aqui O que você já vê O primeiro cara Gente Você não tem Nossa não O cara super A gente já falou assim Não Não tem nada a ver Com o botão De emergência Não Não tem não E pelo que você Tá me falando aí Não tem mesmo Porque o botão De emergência Ele dispara De uma vez só Ele não é Pra ir aquecendo Aí E já ainda chegou lá Era um botãozinho Deixa eu mostrar pra vocês Espera Era um botãozinho Um Não sei se dá pra ver Ah não vai dar pra ver não Porque é aqui dentro Tá aqui dentro né Aí eu não vou abrir isso aqui Deus me livre Eu não vou mexer nessa peste Mas tem um Parafusinho Que ele Quando o gás sobe Faz Aí ele vai subindo Vai subindo E aí Ele acho que não Tava subindo muito Aí ele tava pressionando E ele ligava sozinho Encostava sozinho Aí era esse o problema O cara foi lá Apertou Já disse Vem cá Isso aí Vai resolver de fato O problema também Porque ele tá só com isso Não Ele tá também Desligando Também tá esfriando a água Ele disse Não é resultado Desse mesmo problema Pode ficar tranquilo E foi super rápido Mas assim A diferença A diferença O cara Não Gente Eu tava Fale mal da gente Como quiser Mas eu vou falar O nosso atendimento É diferenciado mesmo Nosso Nosso atendimento É diferenciado real Vem aqui Já resolveu Graças a Deus Agora eu espero Que de fato Ele não dê mais problema não Que essa marca também É uma marca foeira Essa marca é ruim né Aí eu tô rezando Minha gente Eu não aguento mais Resultado Já tô em casa Gastei oito euros Com o transporte E é isso Mas pelo menos agora Disse que finalmente Finalmente resolveu o problema É isso aí Minha gente Isso aqui É o resumo da minha vida Olha aqui Ó a minha árvore de Natal Nem mostrei vocês esse ano Minha árvore de Natal Ali ó Tudo bagunçado E a cama sem fazer Porque somos dessa né Fui trabalhar E nem foi a cama Vida real E é isso aí minha gente Um beijo Hoje Por hoje é só né Chega De tanta coisa Só pra mostrar a vocês Os perrengues Daqui do meu dia a dia Mesmo Vida real De Dani Silva Beijo Vão se inscrever lá no canal Beijo